Chegou a hora de notícia boa, Paraná! O trevo do garrochão e a duplicação da PR-323 em Umuarama já estão prontos. Agora o trânsito da rodovia e o da cidade estão separados. Mais uma obra concluída. O governo assina convênio para a conclusão do Hospital de Cianorte. E o nosso estado é o que mais realiza consultas de pré-natal pelo SUS do país. É saúde para o paranaense. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.